O terceiro bloco contra nós na geral, estamos falando sobre grandes parcerias da Bíblia, Elias e Eliseu. E há uma sucessão muito bonita, Deus enxerga que Elias está cansado, já não está pensando como deveria pensar, e Ele manda, olha, vai lá que tem esse rapaz, passa a capa e Ele vai caminhar contigo que esse vai ser o teu sucessor. Amém. Que lindo que fosse assim tudo, né? Hoje nós temos talvez uma das dificuldades maiores. Eu posso falar pela minha igreja, a Assembleia de Deus, uma das maiores dificuldades que tem é a sucessão. Tem pastores morrendo com um cajado na mão, não consegue nem falar direito, mas ele não sucede por várias questões. Questões de jubilação, de vida tranquila para ele, para a esposa, enfim. Até isso é complicado, porque hoje é muito difícil para um pastor encontrar um jovem, ou uma pessoa da idade dele que seja, e falar assim, esse aqui vai ser o próximo na igreja, e ele vai ficar os próximos 3, 4 anos comigo, e depois de 3, 4 anos eu vou passar a igreja. É muito difícil isso acontecer, hoje acontece do dia para a noite, ninguém sabe, às vezes é por família, às vezes não é por família, parece que não existe padrão assim como na Bíblia não tem, mas por que sucessão é algo tão complicado dentro da igreja? André, eu vou me limitar na seguinte colocação, quando o irmão colocou ali, quando falava de Elias, de Eliseu, que ele auto se gloriou, auto se colocou, limites, ele estava no seu limite, e Deus, para não ver o limite de Elias, levá-lo a erros, ó, para por aqui, você já me deu o suficiente, vamos fazer, você vai ungir Eliseu. Eu vejo que falta hoje, o que falta hoje, é uma seriedade para com a responsabilidade daquele que você vai ungir. Além de Deus ter dado a ele, olha, vai lá e unge, ele tinha uma responsabilidade, a capa era dele. E eu não mandei ele ungir com capa, eu mandei ele ungir com óleo, essa é a verdade. Ele lançou a capa, e esse significado, eu estou te cobrindo com o poder que Deus me deu. Então, eu vejo hoje, nas sucessões pastorais e nos concílios, um grande descaso para com a vontade de Deus. Porque eu falo da minha denominação, que eu estou há 36 anos, e dos 36, 25, estou pastor. Eu vejo com tristeza, muitas das vezes, as sucessões pastorais, né, os concílios. Eu vejo o colega e diz, não, vamos, eu estou trazendo o colega porque ele vai morrer, e ele foi pastor, ou então vamos reconduzi-lo. E essa questão por amizade. Então, eu vejo que Deus fica em segundo plano. E aí é que acontece as quedas, os traumas, as desgraças, os descasos para com o ministério pastoral. Porque pessoas até despreparadas estão sendo postas no ministério. Entende? Então, eu vejo com dor, não é só um sentimento de afeto. Você tem que ter esse sentimento de afeto, da plenitude e da vontade de Deus. Eu torno a dizer, se eu, nos meus pontos, eu errei. Porque muitas das vezes, eu não busquei por completo a Deus. E eu vi. E hoje, para fazer uma sucessão pastoral, eu vou pensar mil vezes. E Deus vai ter que me responder uma, para que eu possa, né, ser muito coerente com relação à vontade dele. Não tenho mais nenhuma vontade hoje de entrar, assim, num caminho. Ah, meu colega, meu amigo, você está aqui comigo. Porque muitas das vezes, a pessoa que está ao teu lado, ele está querendo te dar uma bandeira, querendo te dar uma banda. Ele é hipócrita, ele trabalha muito bem do teu lado, ou não faz nada. E o primeiro problema que você tem, ele já se recolhe, já se coloca como aquela pessoa, eu posso assumir aqui. Então, eu vejo que falta ouvir a voz de Deus. Eu só posso mentorear alguém, eu só posso estar com alguém, se alguém deseja estar comigo. Eu respondi a um pastor, em uma reunião, que foi colocada, nós não estamos ajudando os colegas, nós estamos nos distanciando. As pessoas não estão vendo os pastores serem amigos. Ora, se eu tenho uma necessidade e eu cair, ou eu tenho desejo de assumir o ministério, eu tenho que assinalar, não tenho? Como é que eu tenho que assinalar? Eu tenho que seguir com o homem de Deus. Você falou aqui bem certo que a mentoria é acompanhamento. Se eu não recebo acompanhamento e eu não quero ser acompanhado, eu não vou poder chegar a lugar nenhum. Hoje a gente vê isso aqui, deixa eu só botar uma pimenta que eu acho que foi levantada pelo bispo aqui, que existe também do outro lado uma coisa muito complicada, de pessoas que foram mentoreadas, que aprenderam o beabá. Eu não estou falando só de Bíblia não, estou falando de dia a dia, de igreja, de tal. De creziologia. E acho que o bispo, a gente já conversou muito sobre isso e ele conhece profundamente tudo isso. Eu consigo ver talvez hoje, identificar, enfim, no meu limitado conhecimento, nas maiores das igrejas pentecostais, as raízes são um ou dois pastores e ministérios. Mas você nunca vê nenhum deles mencionar, parece que Deus chamou ele do nada. Mesmo que ele discorde do chamado ou da visão do pastor anterior que ele brigou e saiu, por mais que ele discorde, porque eu conheço o pastor e falaram o seguinte, olha, o ministério é esse, mas olha, eu já discordei de um pastor, mas foi com ele que eu aprendi. Porque hoje nós temos, igrejas estão saindo das outras e parece que não teve mentoria. Semana passada, R.R. Soares fez 40 anos de ministério. Ele nos convidou, eu não pude atender, levou minha mãe diante de cento e poucas mil pessoas e disse, já tido esposo dessa pastora, missionário Cecílio Carvalho Fernandes, um dia acreditou em mim e pôs as mãos sobre mim, me consagrou. Quer dizer, hoje a gente tem uma divergência doutrinária com a igreja da graça, quilométrica, mas o fato dele reconhecer, você não vai encontrar isso em todo lugar. E a bênção de Deus está nisso também. A bênção de Deus está nisso. Posso falar uma coisa? Nesse reconhecimento. Exatamente o que eu quero falar. A graça está aí, eu quero entrar. Vou pegar o que ele falou, vou pegar o que ele falou e ele agora fechou com o que eu estava aqui pensando que eu queria falar junto com você, você até me interceptou. Preste atenção, o homem esquece uma coisa, que Deus esquadrinha mentes e corações. O que acontece em sucessões é o seguinte, poxa, não vai mal não, estou muito mais bem preparado que ele, olha a idade dele. Poxa, eu fui aluno do seminário tal, maior sumidade em bíblico, ele não fez esse seminário que eu fiz. Se essa igreja está na minha mão, eu ia arrebentar. Só que a pessoa esquece que Deus está ouvindo, que nem mesmo no interior do teu quarto ou em teu pensamento amaldiçoes o rei. Porque as aves do céu levariam isso à presença do Todo-Poderoso. Então, o que acontece é o seguinte, cada um na sua presunção íntima pode ferir o coração de Deus. Eu penso assim, eu sempre exalto o meu ex-pastor. Eu falo, eu fui o ovelha do pastor Valmir Corrêne, no geral de França eu não sabia disso, estive na igreja do geral de França agora, fui levar um suco lá para ele. O que? Você foi o ovelha? Eu falo, não, Valmir Corrêne que me ordenou. Sério, Valmir Corrêne, o cara passou a me amar mais. Eu sempre exalto o meu pastor, eu não quis o lugar dele. Quando eu senti que o meu espaço estava ficando curto, eu preferi sair. Eu não quero tomar o lugar dele. Eu preferi sair, quebrar a cara numa igreja, como eu estou quebrando até hoje, mas eu não almejei o lugar do meu pastor. Talvez nisso eu tenha agradado a Deus, ou talvez não, Deus gostaria de me submeter a um pouco mais de doutrina, vamos dizer assim, respeito. Você está entendendo? Você vai passar mais um pouco aí de reconhecimento para depois eu te exaltar. Eu saí antes e quebrei a cara, mas eu jamais quis lugar do meu pastor. Então, o que aconteceu quando Eliseu recebeu a unção de Elias, é o que nós até escutamos várias orações erradas. Senhor, me dá a porção dobrada do teu espírito. Se Deus daí você deixou de ser Deus, o cara que pediu vai passar a ser Deus no lugar dele. É a porção dobrada do espírito de Elias. E as pessoas pensam que a unção estava na capa, não estava na capa não. A unção estava na presença de Deus com o seu profeta. Porque, se tu vai pegar a Bíblia, quem mostra o que é a unção dobrada é o próprio Deus e não Eliseu. Eliseu fez todos os milagres de Elias e alguns a mais. Mas teve um que Elias faz do filho da viúva de Sarepta. Eliseu ressuscita o filho da viúva da mulher de Tsunamita, que era casada, que o filho dela morre. E ele está lá, aquela, é a fama pregação do tudo bem. Tudo bem. Mas só que ele esqueceu que ele fez a porção dobrada, mas Deus não esqueceu. Você sabe disso? Eu sei disso. Sabe da passagem? Sabe onde está? Não. Segundo o rei 13, 20. Eliseu morre. Sepultaram ele lá numa sepulturazinha qualquer lá, um buraco lá, jogaram ele. Essa é forte. Essa aí é forte. E aí que eu falo que não é o homem querer. É Deus. É vontade de Deus, não do homem. Ele ressuscita. Israel continuava ainda sendo oprimida pelos moabitas, por aqueles povos lá. E de repente estão lá sepultando um cidadão lá e os moabitas entrando ali. É, o bando lá entrou. Um bando de jovens, joga o corpo lá no corpo na sepultura de Eliseu. Sabe o que aconteceu? Conforme o morto bateu lá na sepultura de Eliseu, ressuscitou. Aí eles estavam correndo do bando e do morto. Eu criei uma sensação de pia. O cara ressuscita. Aí ele e Deus provam que a unção não está na tua vontade e no teu querer e no teu fazer. Isso é na vontade dele. Porque, na Eliseu, eu não ressuscitaria o segundo morto. Aí eu, por cumprir a palavra dele, você não me pediu porção dobrada. Mesmo morto, eu vou te honrar. Essa questão... É onde o homem esquece. A honra vem do Senhor e não do meu caráter da minha obra. É porque, na verdade, o nosso caráter, ele é fragilizado. O desejo, quando Elias teve a fragilidade, não é que ele tenha menosprezado a questão, ah, eu estou aqui, Deus não fez nada, estão matando os profetas, estão fazendo, estão fazendo aquilo. Ele já estava cansado. Mas eu gostei do que ele falou, mas ele foi um pouco presunçoso. A presunção, quando Deus olhou, bom, meu servo está no limite. Mas ele era grato a Deus. Eu não me perdoe. Vem cá, eu já chutei um homem de Deus falar que Elias era mais velho que Elias. É verdade isso? Eu já acho que eu tenho isso aí do teólogo. É pouco provável. Sabe por que é pouco provável? Eu também penso assim. Porque a gente vê quando o Eliseu, ele joga a capa para o Eliseu, o Eliseu vai falar com os pais dele. Então, quer dizer, os pais eram vivos. Mas eles, bom, então, quer dizer... Não, mas uma coisa que eu vejo muito também, deixa eu ficar ainda na sucessão, porque eu acho muito interessante, eu quero bater um pouco nisso, eu ainda vou fazer um antenato só sobre isso. Mas eu tenho muitas perguntas de pastores de todo o Brasil sobre essa questão de sucessão. Que é uma coisa que vocês que vivem o dia a dia de igreja podem até ajudar os pastores que nos assistem, que eu tenho dificuldade, às vezes, de aprender quando eu lhe dou, quando o meu pai, às vezes, lhe dá com situações de pastores assim. O maior medo que um pastor tem no momento de uma sucessão é que o seu sucessor não venha lhe honrar. Mas não é só lhe honrar da boca para fora, de aprender tudo com ele. Poxa, o cara deu 30, 40 anos da vida dele para a igreja. Uma outra pessoa assume. Não vai pagar uma aposentadoria? Não vai honrar financeiramente a família do pastor, conforme, às vezes, acertado previamente? Esse, a questão financeira, por incrível que pareça, é o maior medo que todo pastor tem em sucessão. Mas a minha pergunta é, como é que pode um líder, um pastor, ficar 40 anos à frente de uma igreja e não conseguir mentorear, ensinar uma pessoa ali honrada depois que ele sucete? Vamos para um rápido break? Vamos pensar nisso. Eu sei que o cara pode ter mais... Mas eu tenho dificuldade. O cara tem medo. Mas depois você passou 40 anos, não conseguiu preparar uma pessoa. Será que nós hoje não estamos... Tem uma razão para isso. Não, também tem uma... Será que falta um pouco dessa prática? Tem uma positiva e uma negativa. Seja uma garotada e eu vou aprender eles, eu vou ensinar eles, eu vou criar. Vou ter uns pupilos aqui para eles me saberem me honrar. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, eu não saio daí, não tem nada, volta já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus para mim. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto